Olá, dia 3 de novembro de 2016, quinta-feira. Olha, rodada de ontem aí da Copa do Brasil, sem surpresa, né? Os times tinham vencido fora de casa no primeiro jogo e confirmaram aí o favoritismo no segundo jogo. O Grêmio poderia perder por 1x0, para todos 0x0. Enquanto que a coisa lá para o Atlético Mineiro foi um pouquinho mais complicada. Salvou-se na vitória que teve em casa no turno, senão teria ficado fora. 2x2, o goleiro do Inter, aliás, do Atlético, falhou feio no segundo gol. Coisa que acontece, né? É um baita de um goleiro, para mim o melhor do Brasil, sempre disse isso. Deveria ser titular absoluto da seleção brasileira. Foi sair jogando, perdeu a passada da bola lá, adiantou, tomou o segundo gol. Mas veio o empate e classificou a equipe do Internacional. E agora, aliás, do Atlético. Agora, Atlético e Grêmio vão decidir o título. Não se sabe onde vai ser o primeiro jogo, consequentemente o segundo. Não saiu, eu estava olhando aqui no globo.com, até agora não saiu. Se alguém, Suluk, aí souber, a outra vez ele que passou para mim, se tiver alguma informação, pode até passar para a gente aí. E a Chapecoense, hein, gente? A Chapecoense está fazendo história na Sul-Americana. Primeiro tirou fora o Independiente, time que mais conquistou títulos mundial, aliás, de Libertadores na América do Sul. E agora, acaba de empatar, acabou de empatar, com o San Lorenzo, campeão argentino, campeão da Libertadores 2014, 1x1 e traz uma vantagem enorme para a Chapecó podendo empatar 0x0. Mas, fique de olho, tá? Nós já temos um exemplo, quando o Pai Sandu foi lá na Bomboneira e derrotou o Boca. Todo mundo achou que estava ganho, que aquele gol do Yale chegou aqui no Brasil e tomou 4, em Belém do Pará. Então, contra time argentino, nunca a coisa está liquidada, a fatura. É sempre perigoso. Até porque a história nos demonstra de que os times argentinos têm conseguido grandes resultados contra os grandes clubes do Brasil, aqui, quando jogam no Brasil. Portanto, deu um passo importante. Mas tem que tomar muito cuidado. Estamos entrando no ar, pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta quinta-feira. E que tem o apoio de Rai Rodas Ciclipesas, a casa da sua bicicleta. Stefano Giusefanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lembrando de que a Rai Rodas, quem fizer serviços, comprar qualquer produto, até o mês de dezembro, vai concorrer, antes do Natal, a uma caminhonete zero quilômetro importada. Lá de Cadorzo, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. É lógico que, analisando a Copa do Brasil, nós vamos vendo que o funil se estreitou, chegamos agora aos finalistas, e chegaram nessa situação o que representa uma competição da outra. A Copa do Brasil são jogos eliminatórios, e o Campeonato Brasileiro é um ponto escorrido. Então, estavam entre os quatro que estão brigando pelas duas vagas de decisão, o Cruzeiro, que não está bem no Campeonato, e o próprio Internacional. Aí, tinha ali o Grêmio, que vinha se recuperando no Campeonato, e o Atlético Mineiro, que vinha tentando chegar à conquista do Tito, e ainda está brigando. E o resultado foi favorável à equipe do Atlético, porque conseguiu, no segundo jogo, o empate. Mas deu para notar também que o Internacional, mesmo na situação incômoda no Brasileiro, colocou alguns jogadores que não estavam atuando na sua equipe, e deu um calor tremendo à equipe do Atlético. O Atlético sentiu que poderia até levar a decisão para os pênaltis, e conseguiu depois aquele gol no empate, e que deu a classificação. E agora, Atlético e Grêmio, eu até acredito, Zélio, que, se não me falha a memória, o primeiro jogo vai ser lá em Minas Gerais, e o segundo jogo será aqui em Porto Alegre. Não, aqui, por enquanto, aqui no Globo.com, não tem nada. Então, são competições bem distintas. E aí, nós vamos mudar e vamos lá para o outro. Acertou, senhor Eladio. Quarta-feira, dia 21 de novembro, Atlético Mineiro e Grêmio. Primeiro jogo em Minas. Primeiro jogo em Minas. Acabou de sair. Tu falasse aí e estava saindo aqui. É porque eles mandaram um recado para mim. Você pode falar ali que o resultado que você estava pensando, não, vou colocar aqui. Então, colocaram lá. Então, nesse aspecto, nós vemos que a peculiaridade da Copa do Brasil, da própria Sul-Americana, que são jogos eliminatórios, eles têm uma outra conotação. E já falando na Sul-Americana, a campanha da equipe da Chapecoense tem muito a cara, do Caio Júnior. Um treinador motivador, um treinador que realmente tem colocado o seu time jogar de igual para igual com os adversários. Eu só agora vou torcer para que, chegando em Chapecó, que vai ser o jogo decisivo, ele não jogue pelo regulamento. Porque se jogar pelo empate, o São Lourenço vai vir para cima com tudo. Porque o jogo ontem foi um grande jogo. O jogo, tanto o São Lourenço quanto a equipe da Chapecoense jogaram para vencer o jogo. Ninguém, a Chapecoense não jogou para se defender. Ou tu viu a Chapecóense jogar para se defender? Eu vi, vi. Principalmente no segundo tempo. Vi jogar muito para se defender. Depois do empate, que passou a metade do segundo tempo, começaram a fazer... Quando estava 1x0, ela já estava se defendendo. Ela tomou aquele gol no primeiro tempo, tomou um sufoco no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo bem cautelosa. Ela foi pressionada pelo São Lourenço. E o que é pressionada? Não é ser dominada? Não. Ah, não é? Pressionar não é. Eu estou lá jogando no campo do adversário, estou em cima e eu não estou pressionando. Não estou dominando. Domina quem se defende. Ah, você tem o poder da bola. O poder da bola. Que poder da bola? Poder da bola. Se ver o poder da bola ali, o São Lourenço deve ter tido 65% contra 35% de poder de bola. Mais ou menos isso aí. 60% por 40%, 65% por 35%. Ninguém pode negar que o São Lourenço jogou mais, buscou mais o gol. Aquele gol da Chapecoense foi um achado. E ali, tirou, desmontou o time do São Lourenço. E o São Lourenço estava mais perto do segundo do que a Chapecoense no empate. Mas lógico, porque o São Lourenço... Aí empatou o jogo, o São Lourenço desarticulou-se todo. Eu não vi a Chapecoense jogar recuada e sem apetite de ganhar o jogo. Eu vi uma Chapecoense saindo com o Ananias, que vem sendo destaque da equipe da Chapecoense. E também com o Cleber Santana. São jogadores que buscam a linha de fundo, foram buscar. O Ananias perdeu um gol praticamente feito. Num contra-ataque eles tiveram. Roubaram uma bola lá. Seu três contra dois, se a bola foi tocada para o Ananias, aí vamos dar mérito ao goleiro do São Lourenço, que fez uma bela defesa. Mas eu não vi a Chapecoense jogar covardado. Eu vi a Chapecoense jogar para cima da equipe do São Lourenço. Quando pegava a bola, saía para o jogo. Eu não vi se amarrar, não vi catimbar, não vi amarrar o jogo. É lógico, depois que estava um a um, que era um resultado satisfatório, aí o que aconteceu? Vamos começar a mexer no time, vamos começar a dar uma paradinha, vamos dar uma segurada no jogo, que interessava para a equipe da Chapecoense. Não é assim que funciona. O São Lourenço dominou o jogo, ninguém pode negar. Por isso que eu digo, o jogo aqui é um jogo muito difícil. Joga contra um time que já foi, que é o campeão atual, campeão argentino. Em 2014, foi campeão da Libertadores. Então é um jogo dificílimo. Tu quer dizer que ele tem a bênção do Papa, então? Não, eu não vou por esse lado. O Papa abençoa tudo ele. Então é assim que funciona. Os times argentinos, a história nos demonstra, é Corinthians, é Palmeiras, é Santos, é Flamengo, é tudo, que são bem superiores e maiores do que a Chapecoense, tem levado o pau aqui desses argentinos que não é mole. Eles se agigantam quando jogam aqui no Brasil. Não, eles têm um estilo de jogo, que é um estilo de jogo mais europeu, Zé Léo. O estilo de jogo deles é tocar a bola, chegar com facilidade na linha de fundo, movimentar o seu time. É um time que ataca em bloco, defende em bloco. É bem diferente do padrão de jogo do brasileiro. O brasileiro depende do Kleber Santana arrebentar no jogo do centro do meio de campo, arrumar, aí o Ananias aparecer para tentar fazer a jogada. Que você vê, o Ananias é o cara que vem fazendo os gols principais na equipe da Chapecoense. Teve uma grande oportunidade. Mas ele já fez no Campeonato Catarinense a diferença para a Chapecoense? Foi um bom jogador. Não, ele é um bom jogador. É um jogador arístico, um jogador de movimentação. O Luque está botando aqui que o sorteio da Copa para final e vai ser feito sexto. Não, Luque, já foi. Já está aqui no globo.com. Quarta, 23 de 11, Atlético Mineiro e Grêmio. Aí o segundo jogo não diz quando é que vai ser. Pode ser na outra quarta, seguinte ou depois. Obrigado. Mas o time argentino, eu sempre tive medo. Até contra os grandes, porque a Chapecoense ainda não é grande. A Chapecoense está tentando chegar a ser uma equipe grande. Ela hoje, no contexto do futebol brasileiro, também já não é mais uma equipe média. Até porque eu entendo que na Série A não tem equipe pequena, aliás. Tem equipe média e grande. Aquelas que caem são médias que vão lá para a Série B. Tu achas que o Havaí vai se tornar grande? Não, o Havaí é médio. Time médio. Mas ele vai subir? É médio. Tem médio e grande lá na... O empate do Londres. Grande, tu põe na tua cabeça. Eu sempre disse isso para ti, mas tu não consegue assimilar. Grande tem quatro no Rio. Esse ano um está na Série B, mas é grande, que é o Vasco. Tem quatro em São Paulo. Santos, Palmeiras, Corinthians. O que você entende por grande? O que você entende por grande? Grandes clubes. Grande para mim. É o time que está bem financeiramente. É o time que tem o melhor elenco. É o time que está jogando na primeira divisão. Isso para mim é grande. No momento, nós já tivemos campeão de Copa do Brasil de time que nem existe mais. Mas a Copa do Brasil, já que eu acabei de falar, a Copa do Brasil é eliminatório. Quando você vai para um campeonato de pontos com vida, é diferente. Nós tivemos um campeão brasileiro, que foi Curitiba, que está aí caindo pelas tabelas sempre. Mas na época ele fez um grande time. Não, fez um grande campeonato só, mas não é um grande clube. Grande clube é Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Como é que você avalia o grande clube? Avalio aqueles que entram 12, 4 no Rio, 4 em São Paulo e esse ano tem 3 no Rio, 2 em Minas e 2 no Rio Grande do Sul. Esses entram para ser campeão. Pode não dar, quando não está dando, não deu com o Cruzeiro. Faz tempo, faz tempo que... Esse ano, esse ano é que chegou o 4... E quem é que é o campeão? Esse ano é que chegar... E quem é que é o campeão sempre? É da onde o campeão? Tira desses 4 aí, eu quero ver. Aponta outro estado que teve nos últimos 10 anos o campeão. Aí tu vai dizer, ó, teve o Corinthians... Tá. Mas tu não vai botar os 11. Faz quanto tempo que o Internacional não é campeão? Faz quanto tempo que o Grêmio não é campeão? Faz quanto tempo que o Vasco não é campeão? Faz quanto tempo que o Botafogo não é campeão? Mas é um clube grande que ele pode montar e ser campeão. Hoje não pode montar uma equipe. São tudo que estão com o Pires na mão, rapaz. Estão com o Pires na mão para arrumar dinheiro? Eles são grandes clubes. Eles ganham mais. Eles ganham 6 vezes mais que os outros na televisão. Eles têm... Mas por que ganham 6 vezes mais que os outros? Eles têm 150, 140 mil só. Mas me dá uma explicação. Não fica tudo dizendo que são os outros. Porque eles são grandes. Porque eles são grandes. Então o que é grande? 12. Grande tem. Eu sou grande? Tu? Tu é o Vasco que é grande. Não, não. Mas eu, eu, eu. Meu tamanho, meu tamanho. Sou grande? Mas o tamanho é anão. Tu nem era para ser goleiro. Que enganasse os caras lá, levasse um banquinho, subisse em cima do banquinho na hora de escolher. Não, e o detalhe essa do banquinho, são histórias, né? Histórias da minha vida. Histórias da minha vida. Aí quando eu ia bater foto lá com o pessoal lá, então o goleiro ficava na linha de cima. É, e daí tinha que botar o banquinho, senão não aparecia. Não, eu ficava na pontinha do pé. Aí eu ficava na pontinha do pé assim, para trabalhar ainda. Então eu ficava um pouquinho maior. Não desmerecendo os outros. Aumentava 10 centímetros, 15 centímetros. Não desmerecendo os outros, mas olha os últimos. Olha, desde a época de ponto corrido, se alguém, a não ser decisor desses 12, ganhar um título. Lógico que tem desses 12 que não ganharam. Mas teve que ganhar 3, 4. Não tem. É aquilo ali que entra para ser campeão. O resto entra para não cair. Se conseguir chegar... Hoje, começa o campeonato, você já tem assim, esse tipo. Um exemplo esse ano. O ano passado o Corinthians levou de lavado. Esse ano o Palmeiras já era para estar com o título na mão. Não, mas não é assim. Já era para estar com o título na mão. Mas não é assim. Propeçou. Agora vai jogar contra o Internacional. Agora se ganhar o Internacional, para mim, acabou esse campeonato. Não, o campeonato só acabou. O Palmeiras já é campeão. Não, não sei não. Tem esse jogo de Internacional. Ah, o Palmeiras já é campeão. Tu acha que o time do Fábio não vai ganhar o time do Marro? Não, o time do Fábio tem que se cuidar lá para pegar um pangaré lá que está lá atrás dele lá, para não perder, para não ser rebaixado. Vamos ao break? Na sequência, vamos falar mais um pouquinho sobre Copa do Brasil e também a Sul-Americana e o nosso catarinense, que está aqui. Voltando em seguida. Estamos de volta com o Unisport. E quem que apoia esse segundo bloco desse nosso Unisport, Celar? Esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E até o dia 14, o Restaurante Paraty está dando 10% de desconto em função do seu aniversário. É a quinzena do aniversário do Restaurante Paraty. Bom, então. Se tu já fosse lá ontem, já fosse lá na... Não, mas não gostei. Ele dá 10% e não dá o carimbo, não vou mais. Não vou mais. Tá bom. Não sei se não é mais vantagem não pegar o carimbo. Tá bom. Não gostei desse freio. Olha aqui, pode ter mudança aqui nos jogos, né? Por exemplo, Porto tem que jogar. Concorde e Operário, não vale mais nada. Concorde e Operário, não. Então pode ser no sábado esse jogo. Esse jogo vai depender... Depende do concorde. Acordo deles. Depende do concorde que o concorde é o mandante. E o outro que estão falando aí, não sei se é verdade, eu até acredito muito nisso, que Ercílio Luz e Marcílio Dias também possam ser no sábado. É, esse jogo também não tem influência nenhuma na final. Então, esse jogo, o Ercílio Luz é que decide. E deve ter já decidido na federação. E a federação não... Não, o Ercílio é que decide. Não, o que decide é o Marcílio e o Ercílio. Não. Para mudar de dia, sim. Só mudar de horário é que não. Então, eles poderiam decidir ir para sábado ou para domingo. O que não pode mexer? Barroso. E Jaraguá? E Jaraguá, porque depende do Jaraguá do rebaixamento lá com o Porto. E o Barroso para ver se é primeiro ou segundo. Certo. Não pode mexer Juventus e Tubarão. Não por causa do Juventus, mas por causa do Tubarão. Exatamente. Que disputa lá para ver se é o primeiro. E não pode mexer... No Barra. No Barra. No Porto e Barra. Porto e Barra, porque o Porto é outro que briga contra rebaixamento. Provavelmente o rebaixado aqui vai ser o Porto ou o Jaraguá. Ah, isso aí está definido. E aí o Jaraguá vai pegar o Barroso. E o Barroso já classificado. E o Porto vai pegar o Barra. Tu vê se o Porto ganha o Barra? Ele enfia o Jaraguá para a terceira divisão. Enfia o Jaraguá para o rebaixamento, cara. Para a terceira divisão. Que coisa. Não acredito que esse Porto vai escapar de novo. Nós não merecemos esse castigo. Vamos ver. É a tabela de jogos aí. Vamos lá. Copa do Brasil. Semifinal. Ontem. 21h45. Atlético Mineiro 2. Internacional 2. Primeiro jogo. Grêmio 0. Cruzeiro 0. Primeiro jogo tinha sido 2x1 para o Atlético. Classificou o Atlético. E o Grêmio tinha vencido lá em Belo Horizonte 2x0. Com o empate de ontem, classificou o Grêmio e Atlético. Atlético e Grêmio vão decidir o campeonato da Copa do Brasil. A Sul-Americana. 21h45 ontem. San Lorenzo 1. Chapecoense 1. Próximo jogo a Chapecoense joga pelo empate. E pela Sul-Americana ontem também teve Serro Portenho 1. Atlético de Medellín da Colômbia 1. Próximo jogo na Colômbia também. Joga pelo empate também o Atlético de Medellín. Quem passar aqui joga com o vencedor do... Deve dar o Atlético de Medellín e o vencedor. E quem passar de Chapecoense e São Lourenço. Eu pensei que tu ia dizer que dava o São Lourenço. Não, não. Quem passar. A Chapecoense tem uma vantagem. A Chapecoense entra em campo campeã. É só não tomar gol. Exatamente. Não tomando gol já é campeã. Mas esse é o meu medo. Você jogar pelo regulamento, você joga encolhido, pressão... Isso sempre, isso até emocionalmente. Deixar os caras apertar o cerco. Aí tomou um gol, aí abre a porteira. É. Tomou o gol, abre a porteira. E aqui no Marcílio, tem alguma novidade? Eu conversei hoje, liguei para o Mauro, vice-presidente, para saber se tinha alguma notícia, alguma coisa. Aí ele me disse que estava chegando de viagem, que ia dar uma olhada. Qualquer coisa ligava. Mas não ligou nada, não. As informações é que o departamento de futebol continua com o Biro Biro, continua com o Tavinho. Estão planejando o final dessa competição. Faltam dois jogos. Falta esse jogo contra a equipe do Ercílio Luiz e o último jogo contra a equipe do Concórdia. Esse jogo vai ser aqui em Itajaí. O jogo contra a equipe do Concórdia. Terminando o jogo, eles vão ter que acertar a situação financeira desse grupo que está aí. Esse jogo do Concórdia aí tem que fazer ou no sábado, ou domingo de manhã, qualquer hora. Não domingo à tarde, em cima de horário de jogo do Campeonato Brasileiro. É, eles têm essa prerrogativa de tentar fazer esse jogo. Não vai valer nada para os dois. Faz aí qualquer horário. Faz até na sexta-noite, que eu acho que dá mais gente que se fizer no fim de semana. E fazer uma promoção de ingresso? Vai lá, bota cinco reais. Tudo quanto é lugar, cinco reais, cadeira. Onde o cara quiser ir, se quiser trepar no posto, paga cinco também. Tu acha que eu vou pagar para subir no posto? Ficar pendurado assistindo o jogo? Entendeu? Porque não tem, não vale nada. A gente já sabe que certamente vai ser um, acumular um prejuízo ainda no final, na última rodada. Não, o que se sabe, Zélio, é que a diretoria executiva, ela já está trabalhando. Tá, mas eu vou ver cá, essa diretoria está trabalhando. Mas ela está trabalhando, muda. Porque a gente não tem. Mas não é mudo. O site, eu procurei no site, não tem notícia. Zélio, mas não é mudo. Ele não disse nada para ninguém. Não, não é mudo. Eles estão trabalhando. O torcedor quer saber. O torcedor do Marcelo Dias está com muita... Não, eles estão buscando recurso para poder fechar o pagamento desse grupo que está aí, que foi uma promessa que eles fizeram com os jogadores que permaneceram no clube. Tá, daí ninguém pode saber. Mas tu vai saber o que? O que tu quer saber? O que tu quer saber? Ele foi lá pedir para o Zélio Prado, o Zélio Prado não pagou? Ele foi lá pedir para o fulano, o fulano não pagou? É isso? Não quer? Não quer ajudar? É isso que tu queria? Não, eles estão trabalhando. Estão buscando o planejamento deles para encerrar um problema que não é deles. Um problema que foi criado pela diretoria anterior. Não, não, não. Não tem nada disso. O problema agora é deles. O problema era da diretoria anterior, enquanto a diretoria anterior estava. Certo. Desde que eu aceitei assumir, então não tivesse aceitado assumir. Não, mas eles estão trabalhando para resolver o problema que você deixou. Mas o problema passou a ser deles. Certo, mas eu estou dizendo que eles estão fugindo. O problema passou a ser deles. Não, e eu estou dizendo que eles estão fugindo por uma cara? Está dando a entender. Como que estou dando a entender? O problema é da outra diretoria. Não, não tem esse negócio de problema é da outra diretoria. Não é problema, eu não estou dizendo problema. Não tem isso. Eles estão administrando o que a diretoria anterior deixou para eles administrar. Está aí, agora tem que administrar. Eles deixaram o time sem pagamento. Eu conversei com o Emerson Buch, o Emerson Buch não recebeu o dinheiro dele, já conversou com o presidente, o presidente disse, olha, Emerson, vamos pagar todo mundo. Não é só o Emerson, ninguém recebeu. Não, eu estou falando que o Emerson falou para mim. Tá, mas... Então é um. Eu não posso dizer que os outros não receberam. Eu já ouvi uma meia dúzia de jogadores lá dizer que não receberam. Estão lá. Nem esses que estão jogando receberam. Não, mas esses que estão jogando fizeram um acordo com a diretoria executiva da forma que eles acharam interessante para poder pagar. E aí fica um grupo trabalhando em busca do dinheiro e outro grupo procurando fazer a planilha para poder viajar. Ou tu acha que não eles vão viajar? Eles têm que jogar em Tubarão. É o penúltimo jogo. Vão sair no mesmo dia para jogar? Ah, tem que ser. Não tem alternativa. Não tem? Não tem alternativa. Por que que não tem? Não tem, cara. Não tem dinheiro para pagar o hotel. O Marcílio não tem. A gente sabe que não tem. Já que é o último jogo. Não vale nada. Um esforçozinho aqui de sair bem cedo. Vai chegar lá na hora do jogo, jogar e acabou. Porque se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Não vai somar nada. Soma nada na história do Marcílio Dias. Que o Marcílio foi lá já desclassificado, sem dinheiro, tentando arrumar dinheiro para pagar os jogadores, fazendo as tripas aos corações e que os caras fizeram um sacrifício e viajaram no dia do jogo. Não tem alternativa. E uma coisa interessante que aí tem que ressaltar é que tanto o presidente quanto o vice-presidente eles chamaram o Birubiro, chamaram o Tavinho e disseram já vocês vão continuar no grupo. Porque normalmente você pega, manda diretor de futebol, manda fulano, manda ciclano, sai todo mundo, só fica o massagista e se puder improvisar alguém como treinador, que é o caso do Tavinho que está improvisado. Mas eles mantiveram o Birubiro e o Birubiro está juntamente com eles tentando organizar o grupo para terminar o campeonato com honradez, porque não está fácil. Não, vai terminar dois jogos aí, não vai ser por causa desses dois jogos que o Marcílio Dias vai manchar o nome, até porque um é em casa. O problema maior está nesse jogo de... Mas um em casa tem taxa de arbitragem também? Tem, não. Taxa de arbitragem não tem. Como que não? Não. Eles não estão pagando taxa de arbitragem. Não, sim senhor. Taxa de arbitragem foi feita um acordo com a associação de clubes. A associação está adiantando do dinheiro que vão receber lá na frente, se receber de televisão. Que televisão? Vão ficar devendo para a associação. Não. A associação está pagando, porque o árbitro entra, se você não pagar taxa, ele entra, bota na súmula e aquilo vai para o tribunal. Se for para o tribunal é um problema mais sério. Então a associação está antecipando o pagamento, mas eles têm que, durante a semana seguinte, eles têm que depositar na conta da associação. Não, pelo que eu sei não. Pelo que eu fiquei sabendo, a associação pegou os clubes aí que estão em uma situação mais complicada. Ela está bancando. Não está cobrando na semana seguinte, mas o clube vai ter aquela dívida com a associação. A hora que entrar um dinheiro lá, vamos supor que ela deve estar pagando. Esse que tem chance de ir para a primeira? Não, não. Está pagando de todos aqueles clubes da segunda divisão. Ele está pagando, se precisar, para o Barroso, para o Concórdia, para quem é que vai jogar em casa? O Barroso, o Juventus, o Porto. Ele está pagando. Mas eles têm que depositar. Por exemplo, o Barroso e o Tubarão não tem problema. O Barroso e o Tubarão vão ter dinheiro para receber da televisão já em fevereiro. Em desconto. Não, mas o Tino e os outros? Os outros ficam lá. Não, não, não. A associação ajuda o clube. Não, eu conversei com o Crispim. Essa atitude que a associação tomou é porque correu-se o risco de alguns clubes não pagarem a taxa de arbitragem, ter que ir para o tribunal. Aí seria penalizado. Poderia dar W.O., poderia dar suspensão, poderia dar um monte e atrapalhar o campeonato. Então eles reuniram os clubes. E tu acha que o Macir está pagando durante a semana a taxa que eles pagam? Conta para quê? Conta para isso aqui. Eu não sei. Não pagou uma até agora. Eu vou perguntar para o presidente, eu vou perguntar para o diretor da associação de clubes profissionais e ele vai me dizer se estão pagando ou se não estão pagando. E amanhã eu vou dizer para a vossa senhoria se eles estão pagando ou não estão pagando. E eu já adianto para o senhor que eu sei que não estão pagando, que vai ser pago depois, que a dívida vai ficar lá, vai. Não é perdoado, não. Não vai ser perdoado de ninguém. Ah, mas eu vou... Na hora vão ter que pagar. Posso perguntar. Fica à vontade. Confirma, amanhã tu me confirma o que eu estou dizendo. Aí o teu bonequinho, que tu fizesse bonequinho, que se os caras já pagaram, o que tu vai fazer com o teu bonequinho? Alguém pode ter pago. Se os caras já pagaram, o que tu vai fazer com o teu bonequinho? Quer isso que eu digo? Não, né? Não vou dizer. Até amanhã. Tchau. Tchau. Até amanhã, 13 horas com Unisport. E aí Tchau. 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 Tchau.